Estou aqui com a Delô que vai dar uma bronca, Delô. Qual é a bronca? Fala pra mim. A bronca é a saídinha de banco. O que aconteceu? Eu saí do banco Itaú, me seguiram com a motocicleta até na porta da minha casa e se não fosse meu portão automático, a gente tinha dançado. O rapaz chegou, levantou a camisa e tinha uma 7,65 na cinta. Eu peguei o controle, saí e ele pôs a 7,65 na minha mulher e ficou ameaçando ela. Isso foi até por Deus, porque eu retirei, guardei o dinheiro, voltei e ele saiu e infelizmente não levou o nosso dinheiro. Mas ele sabia a quantia certinha que eu tinha tirado do banco. Isso deve ter acontecido com várias pessoas, não é? Com várias pessoas deve ter acontecido. Em que região aconteceu isso? No banco Itaú da Vila Alpina. Na Vila Alpina? Na Vila Alpina. E outras pessoas têm relatos aqui na Vila Alpina também? Tem, a minha vizinha, a dona Rosa também, assaltaram a sobrinha dela. Na saidinha do banco? Na saidinha do banco, mas só que ele cega a pessoa até na porta de casa. Ou seja, hoje sacar dinheiro em banco pode ser sentença de morte? É problema. Tirou o dinheiro na caixa e dizem que principalmente no Itaú é problema. Sei. Tem gente, tem olheiro. Tem gente, tem olheiro, tem tudo. Dando informação. Dando informação. Tua bronca é nesse sentido para que seja feito alguma coisa para melhorar, para que não haja... Para que tenha uma segurança melhor aqui. Para que não haja esse tipo de crime aqui. Para não acontecer com outras pessoas. Porque você teve sorte, né? Eu tive sorte. Porque o cara poderia ter tirado em você ali. Se ele tivesse uma drogazinha, ele poderia ter dado tiro em mim e embora e acabou. É isso. É não. Vamos pedir então maior segurança nessa questão com relação a saidinha do banco. Saidinha do banco. Tá bom. Obrigado pela tua bronca, viu?